Fala galera, isso aqui é o Jaias, feliz ano novo pra todo mundo galera E hoje o primeiro vídeo do ano no canal E trazendo mais coisa boa galera Trazendo uma tolinha clã aqui de Torney of Warhouse galera E o dono do jogo, ele adicionou pro jogo né O Vegeta God e o Vegeta Super Saiyan 4 Tá muito legal eles dois galera Muita gente não gostou do tom de cabelo do Vegeta né Galera, aqui não tá aquele vermelho né Mas tá legal, gostei muito dos dois novos personagens Transformações que eu vi E embora ela comecei lá como sendo eles Que eles tão muito legais Tão muito legal E mas antes, roda a vinheta 3, 2, 1 Apolo 69 Tchau Tchau Bom galera, eu tô aqui com o Vegeta God E como vocês podem perceber A cor da aura A aura dele é igualzinha do Goku God Igualzinha porque ele é É uma transformação, olha aí a tom de cabelo dele Era pra ficar igual do Goku God Que ia ficar bem legal Nesse tom de cabelo igual do Goku God Mas tá legal Mas tá legal Gostei muito E o especial dele aqui Que é o Big Bang Que tá muito legal também Agora Olha Olha A aura do Super Saiyajin 4 Muito legal Galera Que a aura do Saiyajin O especial dele também É o Final Preston Muito legal Mostrando o especial no Goku Arrasada de Ki Arrasada nem mostrando O Goku God Mas tá de bom Tomara que ele Na próxima atualização do jogo Tomara que ele ponha todas as transformações Tomara que ele ponha o Super Saiyajin 2 O Super Saiyajin 1 E o base do Vegeta Pra ficar Pra toda a transformação do Goku e do Vegeta também Ia ser muito legal Mas Esse foi o vídeo galera Espero muito que vocês tenham gostado E deixar o seu like E se inscrever no canal E compartilhar Com seu amigo E o download desse jogo Vai estar aí na descrição Pra quem quiser Abaixar o jogo Então Esse foi o vídeo Valeu Falou E fui Tchau Boa jogatina pra todo mundo E feliz de novo Mais uma vez Tchau Eu acho que já tá na hora De lutar comigo Um impulso incontrolável Me na batalha Já um enxerto Vamos lá Vegeta Dragon Ball Super Drony O filme 3 de janeiro Nos cinemas E aí